Ele vai saindo, já faz a esquiva de 1, 2, 3 habilidades, são 4 jogadores pra cima dele, ele vai ganhando tempo, ultimato Hextech, vai chegar o professor pra tentar engolir, trazer o reforço, juntamente com o Grel, ele vai recebendo a proteção, é mais um esquiva, barragem incendiária, acaba sendo neutralizado, mas a que custo? Chegou todo mundo, pra tentar compensar, o Klaus não acerta o ultimate, são 4 jogadores contra 4 agora na parte de cima do mapa, a situação se complica, pelo menos somente o Alloned, tem a redenção caindo, e Up tenta entrar no meio de todo mundo, acaba não conseguindo um bom resultado, já tem uma eliminação, o Klaus consegue a primeira bate, vai cair o segundo, Double, Triple, Quadra, Kill, Klaus!